Dominga, então, na Cic Radical, não me percam esta estreia deste documentário, desta viagem louca que o Francisco fez. E pronto, ele está vindo, ele está aqui, está com vontade de fazer mais. Eu só de pensar nas dores nos braços. 29 horas, duas já fica a rasca. Eu faço duas de bodyboard, estou deitado e estou a rasca. Exato, deitadinho ali, ali a chilar. Nunca mais. Bem, vamos aos vídeos da neta, então. Quero falar do primeiro, porque é fofinho, não sei o quê. Eu falo deste primeiro, o primeiro é fofinho, é uma menina que está a jogar o Peek-A-Boo com o pai. Mas depois, o pai vai à casa de banho, volta e a cena tem que ver, tem que ver. Veja isto. Peek-A-Boo! Aqui você vai de novo. Gany? Peek-A-Boo! Gany? Peek-A-Boo! Ok, eu vou de volta de volta, ok? Ok, de volta de volta. Vamos de volta. Hold on, hold on, let me see your hands, where are your hands? Ok. Ready? We're good. Stop it then. Ready to do Peek-A-Boo? Ready? Peek-A-Boo! Peek-A-Boo! Where's Daddy? Peek-A-Boo! Come here, sweetie! Oh, come here! Peek-A-Boo! Não, gostou muito. Ela não curte o pai sem barba. Não curtiu nada. Aquele pai sem barba não é o pai dela. Mas fica mesmo completamente diferente. Não é o pai dela, por acaso. É muito bom. Bem, próximo vídeo é de um senhor completamente maluco também, que decidiu pela primeira vez... Isto é a primeira vez que acontece no mundo, não é? É a primeira vez que cinco conseguem fazer numa prova. Isto só o nome já assusta. Este gajo faz um tsunami flip. É a primeira vez que acontece no mundo, não é? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! What the f***? What's happened? And Shimon Gojek did its f***ing tsunami flip. It's f***ing history making. Só naquela, Tsunami Flip, eu nem fazia ideia o que era. Nem eu, mas eu só me já assustava. Isto é incrível. Incrível. Olha, incrível é também o vídeo que se segue. Houve um rapazito que foi ao YouTube e decidiu pegar em vários vídeos de pessoas a tocar ou a cantar a solo, vários instrumentos, e decidiu montá-los de maneira a fazer toda uma música incrível. Vejam isto. O meu nome é chamado... I don't know, talvez seja chamado Give It Up, porque é o... Um... 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 Chorus. Ok, eu sei já, ready? Um... 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 A melhor parte é que este gajo passa a vida a passar por mim, vestido de maravilha. Não sei o quê. Hoje era com uma peruca há bocado, agora de mecânico. Se nós achamos que tu chegas bem disposto ao trabalho, que não estás a perceber o que é este senhor às sete e meia da manhã todos os dias, com um sorriso de orelha a orelha a fazer um escarcel. O que nos deixou com um sorriso também foi este vídeo. Este senhor é um grande fã do Mortal Kombat. Toda a gente se lembra deste jogo. O que é que ele decidiu fazer? Entrar num elevador vestido de personagens do Mortal Kombat e com voz off do Mortal Kombat. e assustar pessoas. É tão bom! Testar sua mente! Da! Ah! F Haveen isso! Deixa isso! Så come, mano, está vendendo! F Haveen isso! O que é isso? Bro, você está dando s*** de me. FINISH ITEM! Tchau, tchau.